E a nossa querida amiga, terapeuta, naturopata, Mayara Castro, chega agora com mais um recadinho especial para você. Cordura no fígado, esteatose hepática, como ajudar a eliminar? Vamos lá! Olá, eu sou Mayara Castro, terapeuta, naturopata, integrativa e ajuda você a cuidar da sua saúde de forma natural, utilizando o poder curativo da natureza. Hoje vou falar com vocês a respeito de uma planta muito conhecida, que é a cardomariana, silimarina. Uma planta poderosa, combate gordura no fígado. Pegue papel e caneta e vamos lá para a receitinha. Para o preparo do chá, coloque uma colher de chá em uma xícara, uma colher de chá em uma xícara e a água já fervente, coloque aqui, ó, 250 ml. quer de acordo com uma xícara de chá. Coloque, abafe por aproximadamente de 10 a 15 minutos. Após, pode coar e tomar. Lembrando sempre de tomar esse chá antes das principais refeições, tá? Então, para melhorar a questão da esteatose hepática, nutrando o fígado, toma o ômega 3 e o chá que nós acabamos de dar a dica para você. Adote a rotina de plantas medicinais de sua vida e suplementação para ter uma vida de bem-estar e equilíbrio. Se gostou dessa dica, siga nosso Instagram, arroba, estúdio, underline, equilíbrio, SLZ. Tchau, tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho